Citroën Aircross, equipado com o motor 1.6 EC5 e esse carro aqui, o cliente se queixa do que? De odor, cheiro de combustível dentro do veículo. E não é só quando ele abastece, é quando ele anda com o carro também. Muita gente me pergunta, eu recebo muita pergunta, Anderson, meu carro está com cheiro de combustível, o que pode ser? Então, se você ficou curioso para saber o que acontece que dá cheiro de combustível dentro do carro, bom, já sabe né? Ficaram curiosos para saber? Já conto para vocês, depois da vinheta, roda a vinheta! Então é isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Cepsa, suficiente especializado nas marcas Peugeot, Citroën DS, situada na cidade de Itagê, em Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot Citroën DS para fazer uma manutenção com a gente? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o telefone de contato, vocês entram em contato, fazem o seu agendamento e a gente presta esse serviço que a gente mostra aqui nos vídeos. Para você que está a primeira vez aqui no canal, já não se esquece de se inscrever no canal, clicar aqui em cima do sininho para que o YouTube possa te notificar toda vez que a gente solta o vídeo novo. Se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá também que está bastante dica bacana, a gente mostra o nosso dia a dica da oficina. Está precisando de peça para o seu Peugeot Citroën DS? Tem a nossa loja virtual, o undercarparte.com.br. Então, é isso aí galera. Vamos começar falando desse carro aqui e cheiro de combustível, que é uma coisa que muita gente me pergunta. Existem vários fatores de dar cheiro de combustível no carro. Um dos fatores é, principalmente quando o pessoal liga o ar-condicionado, que vem o cheiro, o odor de combustível do cofre do motor, que é onde eu já tenho o vídeo gravado a respeito sobre isso aí. Vou deixar aqui em cima no card para vocês também, se vocês querem ser curioso para saber sobre esse odor, que quando liga o ar-condicionado, principalmente quando liga a parte da ventilação, puxa o odor de combustível. Mas esse carro aqui, na realidade específico, o odor de combustível é dentro do habitáculo do carro, aqui dentro do habitáculo do carro. Então, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com esse carro aqui. Então, vou remover o banco e na sequência eu já volto para mostrar para vocês o porquê que tem cheiro de combustível dentro desse carro. Bom, galera, a gente já está aqui dentro, então, do nosso Aircross. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso remover o banco. Então, para ter acesso na bomba de combustível que fica embaixo do banco, quais são os dois lados que eu preciso ter acesso? O lado direito ou o lado esquerdo? Esse banco, como ele é um banco bipartido, então a gente tem acesso aqui nos parafusos aqui na frente. Só que para a gente ter acesso na bomba de combustível, é nesse lado aqui. Nesse lado. Então, eu já removi os parafusos que vão aqui, que vão fixados aqui. Vou levantar eles aqui. A gente vai soltar o banco aqui atrás na trava e a gente vai remover aquele aqui. Então, eu vou conseguir tirar o banco inteiro fora. Embaixo aqui, a gente tem a marcação aqui no próprio carpete do veículo. Então, a gente consegue acessar aqui, tirar essa tampa. E embaixo dessa tampa aqui, a gente tem então um conjunto de bomba de combustível, pré-filtro, tudo junto e sensor de nível, que é chamado de módulo de combustível. Então, vamos tirar essa tampa aqui. E a gente tem então o módulo de combustível aqui embaixo. Então, o que acontece? Onde é que veio o cheiro aqui? Agora eu vou dar a partida e vocês vão ver onde é que está acontecendo aí. Olha o combustível vindo aqui. Está vendo? O combustível bate aqui e começa a secar. Pode ligar, Davi. A gente vai ligar o carro aí. Para pressurizar o sistema e vocês verem melhor. Sim, pode ligar. E olha ali. Então, aqui eu consigo ver esse fiozinho que tem aqui de combustível vazando aqui. Mas e o porquê que acontece isso? Pode ligar, Davi. O porquê que acontece isso, tá? Por que está acontecendo isso aqui? Se vocês verem. Bem nesse ponto aqui, onde a saída, na realidade aqui é o retorno, que está retornando lá da frente. O retorno da pressão de combustível. Então, aqui eu tenho a saída, onde vai sair o combustível do tanque para alimentar o motor. E aqui eu tenho a mangueira de retorno, que tem um bypass ali embaixo que faz retornar. Só porquê que acontece isso aqui de trincar aqui? Se vocês verem aqui, essa mangueira aqui de alimentação, ela está trabalhando forçada, lateralmente. E isso aqui acontece porque alguém já fez algum tipo de intervenção aqui nesse modo de combustível, para talvez tirar um vazamento, alguma coisa, e deixou ela desalinhada. Então, na hora de fazer a montagem, é muito importante verificar esse alinhamento que tem aqui, na parte da base do modo de combustível, para que não aconteça o quê? Não aconteça essa aqui, porque na hora ele não vai quebrar. Depois o carro andando com a tripidação, ele vai começar a mexer aqui, vai começar a mexer e o que acontece? Como essa parte aqui é uma parte que está recebendo pressão e por debaixo a gente tem o quê? A gente tem o regulador de pressão, essa parte debaixo do regulador de pressão aqui, ela fica toda a vida pressurizada recebendo a pressão de retorno. Então, aqui nessa parte debaixo aqui, a gente tem pressão. Então, por isso que a pressão de linha sempre fica aqui, se eu ligar a chave, liga a chave de volta aí, olha a pressão que a gente tem aqui. Ou seja, a bomba está jogando combustível, ali embaixo eu tenho um bypass que está alimentando e está fazendo o quê? Fazendo com que esse combustível que retorna para o tanque, dentro ali eu tenho o regulador de pressão e embaixo eu tenho também uma válvula de pressão na própria bomba de combustível. Então, essa pressão que tem aqui, aliado com essa tripidação, quebrou, combustível começa a jogar para fora. E agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai remover e a gente vai fazer a instalação do conjunto novo, tá? E eu vou mostrar para vocês qual que é a posição correta de montar isso aqui, para que isso aqui não aconteça. Porque isso aqui, na realidade, foi um defeito colocado, tá? Se eles estivessem alinhados, quem tivesse montado isso aqui na hora e tivesse prestado mais atenção nisso aqui, não teria acontecido isso aqui ter quebrado. O porquê? Porque esse modo de combustível está fora da posição. Ele tem que ser jogado um pouco mais para cá e alinhado para que essa mangueira aqui, ela trabalhe nessa posição aqui, correta. Bem retinha aqui, e ela não trabalha doitado. Se vocês verem, ela está forçada lateralmente aqui. E essa parte forçada aqui, vai fazer o quê? Com que trinque bem nesse ponto aqui, onde está vazando. Quer ver? Liga de volta aí, Davi. Bem nesse ponto ali, está vazando. Bem no pontinho ali, bem na parte mais básica. Então, agora a gente vai fazer a desmontagem, na sequência eu volto com tudo desmontado. Bom, agora a gente vai fazer a desmontagem. Antes de eu fazer a desmontagem, eu vou mostrar para vocês uma particularidade aqui, tá? Então, a gente vai utilizar aqui, ó, ferramenta para a gente soltar. Vamos encaixar bem aqui no modo de combustível. Deixar encaixado certinho nos dois lugares aqui, para ela entrar certa. Vamos encaixar ela aqui. Vamos soltar um pouquinho aqui, ó. A gente vai só soltar um pouquinho o modo de combustível. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Quando a gente montar o modo de combustível novo, ele vai ter que ficar nessa posição aqui, ó. Está vendo, ó? Ó, ele estava naquela posição ali, deitado aqui. Ele tem que ficar aqui, ó, nessa posição. Então, toda vez que eu for fazer o aperto dessa porca plástica aqui, eu tenho que alinhar e ver se as mangueiras estão alinhadas. O que acontece? O pessoal não se atenta. A mangueira começa a trabalhar forçada de lado aqui, ó. Nessa posição que estava. E aí o que acontece? Com a tripidação, quebra aqui, ó, a parte de cima do módulo de combustível. Então, agora sim, a gente vai fazer desmontagem de tudo, tá? Vamos remover já a parte dos conectores aqui, elétrico. Vamos remover as mangueiras. Vamos tirá-la aqui. Vamos remover outra mangueira aqui também. Vamos tirar aqui embaixo. Vamos botar para cá. E como a gente já afrouxou um pouco, vamos afrouxar mais um pouco aqui a porca plástica. A ferramenta vem aqui. Vamos remover a porca. Vamos tirar aqui as mangueiras. Ela passa raspando, tá? A porca aqui, então tem que tirar com jeito, para não quebrar. Vamos retirar o conjunto do módulo de combustível. Vamos tirar ele aqui embaixo. E tá aí, ó. O conjunto, né? Aqui dentro a gente tem a bomba de combustível. Em cima, nessa parte da bomba aqui, ela tem uma válvula, né? O pessoal, eu já peguei bastante, o pessoal bota bem nessa ponta aqui, abraçadeiras. Então, quando você aperta aqui, você estrangula a válvula que tem aqui e danifica a bomba, né? A vida útil da bomba, ela vai diminuir bastante, tá? Pode correr, risco até de quebrar a válvula dentro e começar a trancar a bomba de combustível. Então, é isso aí, galera. Agora eu vou providenciar uma bomba nova e na sequência eu volto para a gente fazer a montagem aqui. Bom, galera, então tá aí, ó. Esse é o módulo de combustível, para quem não sabe, né? Como é que ele funciona. Aqui dentro a gente tem, então, sensor de nível, que é o que vai mandar a informação lá para o painel, né? Para saber se o veículo está com o tanque cheio, se ele está com meio tanque, se ele está com quatro, ou se ele está na reserva, tá? Então, aqui a gente tem a bomba de combustível, que é essa peça aqui dentro, que é esse refil, que está aqui, né? Aqui embaixo nós temos o regulador de pressão e aqui embaixo nós temos dentro, nós temos uma válvula também, né? Que também ajuda a reter a pressão, né? Pois bem, galera, então, se vocês virem aqui, ó, todo esse conjunto é inteiro. Aí muita gente vai me dizer, ah, Anderson, mas não dá para trocar só a tampa? Dá, dá para só trocar a tampa. Porém, esse conjunto aqui de modo de combustível, hoje, não vale mais a pena a gente ficar fazendo modificações, ou seja, trocando só a parte de cima, trocando refil dentro, tá? Eu prefiro botar um conjunto inteiro, ou seja, porque isso aqui no passado era uma peça que custava muito caro. Hoje, baixou o preço e na minha visão eu não vejo mais tanta diferença entre colocar um conjunto inteiro e colocar um conjunto separado. Eu só estou falando isso porque vai ter gente que vai falar, ah, você tinha trocado a tampa. Então, já estou explicando já, né? Para fazer de fato... Já para não ter comentários e ficar bem esclarecido, tá? Então, beleza. Esse aqui é o conjunto que estava com problema, ele estava trincado bem aqui, ó, bem nessa parte aqui em cima, bem ali, se vocês verem, bem nesse pontinho ali ele tem uma trinca, ó. Vou até abrir ele para vocês verem, ó. Ó. Até quebrou, ó. Tá? Beleza? Então, aqui, ó, um conjunto novo, né? O módulo de combustível novo, tudo certinho. Aqui embaixo, então, a gente tem o pré-filtro. Depois a gente tem o filtro lá embaixo no tanque também que a gente vai trocar o filtro também toda vez que vocês sub-spinem, né? O conjunto aí de módulo, bomba de combustível. Eu recomendo também trocar o filtro de combustível já para deixar toda a linha já protegida e filtrando tudo certinho. Então, nós temos o filtro de combustível, né? Nós temos o pré-filtro aqui dentro, né? Que é onde vai puxar o combustível, vai jogar para a linha, vai passar para o filtro e do filtro vai passar para alimentar o motor, tá? Então, agora a gente vai montar, a gente vai substituir também, ó, o anel órigue que vai lá em cima da boca do tanque onde eu vou mostrar para vocês também o anel órigue ali, como é que ele vai ser colocado e a importância dele. Então, agora a gente vai lá fazer a montagem lá no carro. Acompanhe aí. Bom, galera, então agora a gente vai fazer a montagem aqui, né? Então, a gente vai botar o anel de vedação. Uma dica bem bacana que eu dou para vocês, tá? Principalmente o pessoal da área da reparação. Esse anel aqui, na hora de instalar, ele fica saindo fora. Então, o que eu faço aqui? Eu uso uma cola bonder daquela, tiro ela fora aqui, ó, dou um pinguinho só, bem na borda aqui, ó, só um pinguinho ali, certo? Coloco o anel, o anel senta ali certinho, eu dou outro pinguinho na outra extremidade aqui, outro pinguinho aqui, nessa extremidade, e outro pinguinho aqui, ó. A gente coloca ali, coloca nessa ponta aqui, vai colocar aqui, se vocês verem aqui, ó, o anel, ele entra bem justo e tal. Então, essa é a dica que eu passo para vocês aí, ó, para vocês passarem a cola, para que ele não fique saindo do lugar, e fique preso ali, tá? Vamos segurar um pouquinho aqui, agora sim, ó, a gente pode ajustar ele aqui, ó, em cima, ajustar a outra ponta aqui também, olha aqui, e vamos ajustar a outra ponta aqui também. Então, tá aí, ó, ajustado, agora a gente vai entrar com o módulo de combustível. Agora a gente vai pegar a porca aqui, vamos passar uma vaselina nela aqui, né, para não encavalar nada. vamos pegar o módulo de combustível, vamos colocar, lembrando que o módulo de combustível não tem guia aqui no tanque, só vocês viram, existem tanques da linha Berserk, ele tem um corte aqui no tanque, então, para ele posicionar na posição correta, tá? Esse aqui não tem guia, então, por isso que tem que ficar ligado na hora de fazer a instalação e apertar e botar as mangueiras, tá? Então, tá aqui, ó, na posição tudo certinho, tudo no devido lugar, vamos colocar a porca, lembrando que a porca passa raspando aqui, ó, né, então tem que botar ela bem com carinho, bem com jeitinho, para não quebrar nada, vamos botar ela aqui, colocamos ela aí, agora a gente vai, deixa eu só tirar a mangueira que tá aqui embaixo, a gente vai pegar e vamos fazer, pegar a rosca aqui, botar ela aqui na posição, isso aí, vamos pegar a ferramenta, vamos encaixar a ferramenta aqui, vamos encostar só, aí o que a gente vai fazer? Vamos frouxar um pouquinho, só para o modo de combustível correr, a gente vai encaixar a mangueira, encaixamos a mangueira aqui, e a outra mangueira aqui também, tá? As duas encaixadas, então agora é assim, ó, a gente vai puxar para a posição, para deixar as duas mangueiras retas, vamos encostar só um pouquinho, para ela não voltar, e agora a gente posiciona, e agora a gente posiciona, ó, o conector está reto, tá? Um dos dois estão torcidos, na mesma posição, agora a gente aperta, tirar daqui a chave, e vamos apertar, e vamos apertar, botar para cá de volta, e vamos apertar, vamos apertar, vamos mudar a posição, e vamos apertar, e vamos apertar, vamos tirar a ferramenta, e aí sim, ó, está montado na posição correta, então, tá? Pode ver que a mangueira está reta, o júlio de mangueira está reto, está montando na posição correta, vamos só pegar então, a parte agora, da afiação, botar certinho, deixa eu dar uma limpada aqui também, botar aqui certinho, fechamos aqui, agora a gente vai dar a partida, vou dar a partida no carro, para pressurizar o sistema, vou ligar a chave, primeiro, pressurizou o sistema, vou dar a partida no veículo, lembrando que pessoal, eu já troquei o filtro de combustível, lá embaixo, antes da gente fazer, essa intervenção da bomba, a gente já levantou o carro, e já trocamos aí, o filtro de combustível, agora a gente, para finalizar, vamos encaixar, a tampa aqui, que vai fazer, a vedação, para não vir ruído, nada aqui da parte de baixo, vamos usar a tampa, agora, vamos só fazer a instalação novamente, do assento aqui, e já dá para a gente finalizar, também aqui, a manutenção, do nosso Aircross, acompanha aí, bom, então está aí, os assentos já montados, tudo certinho, aqui na frente, não é diferente, o carro já funcionando, tudo certinho, nada de luz acesa, de advertência, aqui no painel, o carro respondendo, do jeito que tem que responder, e agora, o principal, o mais importante, que incomodava o cliente, o odor de combustível, dentro do carro, sanou de vez, então tem pessoal, só para vocês verem, esse defeito aí, é um defeito que vocês, podem encontrar, na linha C3, no Aircross, C3 Picasso, Peugeot 208, então, fiquem muito atentos, se você tem um carro desse, mexendo na parte de combustível, sensor de nível de combustível, fiquem muito atentos, com posicionamento ali, das mangueiras, porque que nem eu mostrei para vocês, ele no vídeo, não tem o guia, quem vai ter que guiar, e posicionar a mangueira, na posição correta, é o operador, o reparador, que está fazendo, essa manutenção aí, então, como eu sempre digo para vocês, esse aí não é um defeito do carro, é um defeito colocado, infelizmente, então é isso aí pessoal, gostaram do vídeo, não esqueça de compartilhar, os nossos vídeos, em suas redes sociais, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, aqui na área da descrição, vai ter o sininho, clica em cima desse sininho, para receber notificações, dos próximos vídeos, tem também a nossa loja virtual, se você está precisando de peça, para o seu Peugeot, se você também não desce, entra lá no nosso site também, na undercarpaste.com.br, e tem o meu Instagram, onde a gente mostra, o nosso dia a dia aqui da oficina, é isso aí pessoal, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho